Bom, numa live que fizemos, que era uma apresentação sobre a linguagem C com o Carlos, que estava ensinando, eu propus um desafio que era criar um algoritmo que emulasse o comando ls, fazer-se a listagem de diretórios. Infelizmente ele não concluiu porque ele estava com o Sony e tal, mas isso vai ficar com uma próxima live. E aí o Franklin mandou um algoritmo dele feito em C e fazia isso, que faz a listagem de diretórios. E hoje então a gente vai recriar isso em Shell também. Bom, e olha só, o programinha do Franklin, deixa eu ver como que era, lists.ls.c, o programa aqui do Franklin é isso aqui, que ele criou em C aqui, são poucas linhas, 50 linhas de C, e ele criou esse algoritmo aqui para a gente, é bem simples, mas eu acho que ele cumpre o papel dele. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai compilar esse cara, vou botar um lss, lss, uma lss mesmo, e deixa eu ver se ele está aqui agora, ok, cgmod mais x, lss, e a gente vai executar, tá? Olha só, cumpriu o papel dele, né, que era listagem de diretórios. E o mais interessante aqui é que ele botou até o incremento aqui, né, esse incremento de quantos arquivos existiu e tal. Ele disse que também dá para a gente passar um diretório para esse cara. Deixa eu botar a raiz lá. Home, não está funcionando. Barra slack de F, também não. Vou botar com aspas duplas aqui para ver. Aspa simples também não foi. Também não. Então, não funcionou, tá? Eu não sei por quê. Carlos, Franklin, bota aí no comentário se você está fazendo algo errado. Ele disse que era passar como parâmetro um diretório e ele iria funcionar. Mais um cara que eu peguei aqui para fazer essa brincadeira, tá? Esse desafiozinho. Era um Python, tá? Esse aqui eu peguei um código da internet mesmo. E ele vai cumprir, tá? Aqui está o link para vocês darem uma olhada depois. Que é para listar diretórios com uma linguagem de programação Python. Ele vai fazer o seguinte. Se for um arquivo, ele vai imprimir o F traço aqui na frente do arquivo. Diretório de traço. Se for um link simbólico, ele vai imprimir isso aqui, tá? E algumas poucas linhas foi feito isso. Fechou. A gente vai dar agora uma permissão de execução aqui para esse cara. E vamos rodar a listdir.py, tá? E ele fez também. Então, o F aqui são os arquivos. Excelente. D aqui mesmo é um diretório. Não tem nenhum link simbólico aqui, tá? Telegram Dextop é um diretório também. E por aí vai. Eu não tenho nenhum link simbólico. Se eu passar um parâmetro em outro lugar, ele não funciona também. Tá? Não funcionou. Mas ele cumpre o papel e isso é fácil implementar em Python, né? Botar um diretório diferente como um parâmetro. É claro que se a gente for emular o Ls total aí, é meio complicado, né? O Ls tem muita coisa. O Ls tem milhares de linhas aí. Porque ele faz muito... O papel dele é enorme, né? Além de imprimir aí, sei lá... Como a gente sabe ali, por exemplo, a lista longa, tá? Isso aqui já é uma trabalheira fazer, né? É complicado fazer em qualquer linguagem que vai ser bem lento, dependendo de quantos arquivos você tem no diretório, tá? A gente vai agora começar a criar aqui em Shell, tá? Vou botar Ls.sh aqui. E a gente vai começar a criar em Shell. Eu não fiz esse algoritmo antes. Eu só tinha pensado em algo que parecia bem com o Python ali que eu mostrei pra vocês, tá? Diretórios, arquivos e tal. Só que ele vai mostrar mais colorido, né? E eu posso também botar um símbolo na frente, né? Então, ok. A primeira coisa que eu tenho que fazer, ó... Se for arquivo... Não sabe que no Linux tudo é arquivo, né? Mas pra exemplificar o diretório... Link simbólico eu não vou trabalhar por enquanto, né? Mas eu vou deixar só assim. Se for um arquivo comum, tá? Ele vai ter que ser aqui... Na cor vermelha. Se for um diretório... Vermelho aqui. Azul. Então, isso vai ter que ser no meu algoritmo. Ele vai ter que ter isso, tá? Ele vai ter que trabalhar dessa forma aqui. Eu vou passar com parâmetros, né? Eu não vou fazer uma coisa muito elaborada aqui, tá, galera? Eu vou fazer em poucas linhas aqui também. Que é uma coisa só pra emular, né? Só pra fazer uma brincadeira. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é verificar se tem algum parâmetro, né? E o parâmetro é o quê? Porque no nosso caso, como ele vai trabalhar de uma única forma, é de um diretório. Então, se tiver algum diretório, tiver algum argumento, esse argumento vai ser... Eu vou pegar aqui, ó. Os argumentos. Se não for igual a 1, tá? Então... Eu vou adicionar... Aliás, eu vou criar um dir aqui. E esse dir vai ser um ponto, tá? Ou seja, ele vai trabalhar no diretório atual, ok? Vou fazer isso aqui. Não é a melhor coisa a se fazer, porque o usuário pode passar qualquer coisa ali, né? Se o usuário botar traço, traço, help, já isso aqui já não vai funcionar. É um programa que quebra. Só que isso aqui é só pra gente exemplificar, tá? Só pra fazer uma brincadeira. Aqui é o editor. Eu queria falar pra você que esse algoritmo está um pouco quebrado, né? Você deve estar vendo aí. O que que está acontecendo nessa telinha, cara? Antes de mais nada. Esse dólar, jogo da velha, dólar hashtag, dólar sustenido, entre outras coisas, ele vai mostrar o número de argumentos que foi passado pro programa, tá? E numerais. Zero, um, dois e por aí vai. E nesse caso que a gente fez nesse código, ele ficou quebrado. Isso é bom ter acontecido pelo seguinte motivo. Quando você não estrutura o programa de alguma forma, ele acaba sendo quebrado. A gente vai fazer um balanço e ele sai, o negócio todo torto, né? De resto, aqui tá até interessante, mas essa primeira linha está muito ruim. E eu queria falar o porquê. Primeiro, se o argumento não for igual a um, ou seja, se for zero, ou dois, ou três, ou dez, ou cem, ou duzentos. Ou seja, se o usuário passar vários caminhos absolutos aí de diretórios, ele vai cair como um ponto. Ou seja, ele vai listar o diretório corrente que o usuário está. Só que seria mais prático a gente ter botado um zero. Ou seja, se o dólar hashtag for igual, ou seja, for igual a zero, ou seja, nenhum argumento foi passado, a gente pode botar essa variável dir como um ponto. Ou seja, ele vai listar somente o diretório corrente do usuário. Então, a gente pode fazer dessa forma e também fica até melhor. Ou a gente pode pegar o dólar arroba, que é todos os argumentos com vários parâmetros protegidos. A gente pode ir pegando um por um com o loop while, por exemplo, e ir dando um shift, rebaixando cada parâmetro. Aí vai fazendo a listagem e separando ali. Poderia ter sido feito assim também, tá? Era só para passar essa dica para vocês. Pode continuar com o vídeo aí. Aqui é o seguinte, eu vou dar um cd aqui em dir, né? Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Ou melhor, vamos botar aqui um tempo para ficar mais bonitinho. Faz essas variáveis aqui. Else. Dir recebe todos os argumentos na linha, tá? Beleza. Vou pegar o dir aqui. Então, qualquer coisa vai ser ponto ou todos os argumentos que ele vai receber por dia. E aqui com o cd, ele vai entrar para lá. Aqui eu vou começar a imprimir com um loop for, tá? For x in. Vou jogar uma variável, um globin aqui no shell, tá? Ele vai pegar todos os nomes de arquivos, ou seja, vai fazer a impressão. Eu vou botar um printf aqui. Com uma string comum não vai dar. Tem que ser backslash. E quebrando a linha, tá? E vou botar aqui a minha variável x, tá? Ou vou botar aqui, ó. Print. Print. Aí. Ok? Ele vai imprimir e já era. Agora a gente vai fazer esse nosso teste aqui desse... Deixa eu ver a permissão aqui. Desse nosso ls.sh, tá? Beleza. Ele pegou. Eu não passei nenhum argumento. Ele pegou os arquivos aqui do meu... Tá vendo? O ls normal, ó. Os arquivos aqui do meu diretório, tá? Se eu passar agora na raiz, ó. Ele passou pra raiz e ele imprimiu pra mim lá tudo o que tem lá dentro da raiz. Então tá funcionando. Barra home. FTP Slack Jeff. Barra home Slack Jeff. É... Downloads. Agora eu vou imprimir. Beleza. Tá pegando. Então tá funcionando tranquilo, tá? Se eu botar um... Assim. Ó. Não existe esse diretório, tá vendo? E ele tá imprimindo o meu diretório atual. Então eu teria que trabalhar esse aqui também, tá? Dir aqui. Peguei todos os argumentos. Eu poderia botar até um... Um outro... Um outro if aqui, tá? Se diretório não existir. Qual dir? O diretório é esse. Então... Eu vou imprimir na tela pro usuário. Diretório não existe. E vou dar um S1 aqui pra sair, tá? Vou testar aqui. Beleza. O diretório não existe. E esse existe, né? O desktop. Beleza. Funcionando. Agora a gente tem que também botar se é um arquivo, se é um diretório, um link simbólico, né? Colorido, tá? Então a gente vai fazer um trabalho diferente aqui. Aqui no loop for quando ele tá interando. Ele interou um arquivo, jogou pra variável print, e aí a gente vai trabalhar aqui dentro pra saber o que a gente deve fazer, tá? Então a gente tem um teste aqui no shell. Então se for um diretório, o print for um diretório, ele vai lançar esse printf, tá? Barra E, é 31.1m, é isso? É o vermelho. É um arquivo, né? Eu vou botar primeiro o arquivo aqui, ó. Vou botar F de file, tá? 31.1m. Eu vou botar aqui imprimir a variável print. Ok? Deixa eu botar assim pra deixar bonitinho. Barra E. Um M. Pode ser M aqui pra fechar. Ok? Vamos testar lá pra ver. Não funcionou. Eu preciso ativar o backslash aqui pra funcionar. Aí. No printf, tá? Ok. Então ele já imprimiu em vermelho. Então eu vou botar também aqui, vou botar aqui um arquivo, file, e vou dar um espaço, tá? Mesma coisa que um outro teste aqui. Se for um diretório, print, ele vai fazer a mesma coisa aqui, a mesma jogada. Printf, %b de backslash, vai quebrar uma linha, barra N. Vou botar aqui que é um dir, um directory, tá? Vou botar um barra E. O azul não lembro qual que é. 34.1m. Deixa eu ver se é esse. Print. Barra E. M. Tá? E aqui não tem nenhum diretório, eu acho. Só tem arquivos. Ok. Vou passar em Isaac Jeff. Ok. Azulzinho certinho, tá? Então diretórios azul e arquivos em vermelho. Ele tá pegando aleatório, né? Ele tá inteirando e tá imprimindo. Poderia botar em uma array e depois exprimir tudo no final, só que isso aí vai demorar mais, né? Ele vai ficar mais lento ainda, né, cara? Então não é interessante. Mas interessante que ele está pegando aqui, né? Deixa eu pegar um lugar menor aqui. Pictures. Deixa eu ver. Isso aqui de FTP. FTP. FTP não. Barra Home, ó. Na raiz. Ok. Barra Bean. São só arquivos, ó. Fechou. E se for um link simbólico? Menos L. Print. E. Print F. Por cento B de backslash. Vou botar um link aqui, ó. Tá? Barra E. 35.1M. Print. Barra E. M. Tá? Ok. Vamos ver aqui se tem alguma coisa em BIM. Opa. Um ato L maiúsculo, né? Link simbólico com L maiúsculo e não minúsculo, tá? Vamos testar aqui agora. Não pegou nada. Vamos ver em BIM aqui. Ver se ele vai... Ó. Link simbólico aqui. Tá em rosinha, tá? Pra ficar mais melhor, a gente vai inverter isso aqui. Ao invés de 31, a gente vai botar o foreground, ó. Vai trocar pelo 4 aqui, o 3. Então vai de 31 a 37, né? E aí começa o 40 ao 40 e alguma coisa, ele pega o background da cor. Então, agora ele vai ficar colorido ali, tá vendo? Vai ficar bem estranho aqui. Mas vai ficar coloridinho, tá? Então ficou em rosa e em vermelho. Vou botar aqui, ó, na raiz, ó. Em azul ali também. Azul com verde, né? Coisa mais feia. Mas ele tá pegando, a princípio. Ó. Aí eu poderia fazer melhor, né? Eu poderia, enfim, fazer um monte de coisa aí. Isso aqui foi um demonstrativo, tá, galera? Do que eu propus lá nessa live e eu queria mostrar pra vocês. Aqui esse algoritmo pode quebrar, né? Pode quebrar bastante, porque se passar... Por exemplo, aqui a gente trabalhou na parte dos diretórios, né? Ele vai ver, se não existir, ele vai avisar. Mas se eu, por exemplo, precisasse usar alguns argumentos aí pro programa, é como um rel pra saber como que usa, aí eu já teria que trocar esse algoritmo, tá? Porque ele não iria funcionar. Teria que dar uma melhorada nele, ok? E, cara, um Ls mais simplor ainda, que a gente pode fazer em uma linha, uma única linha. Vocês querem ver como eu poderia fazer? Eu vou apagar tudo isso aqui agora, tá? Então eu quero um algoritmo que só liste um diretório. Como que eu faço? Veja bem. Eu tenho que tirar pra conseguir expandir no chão. Então, em uma única linha, isso aqui eu emulo já o comando Ls, tá? Com um argumento ainda. Olha só. Raiz, imprimiu. Barra home, imprimiu. Barra... Slack Jeff, imprimiu. Barra downloads. Ou bem, bim aqui, ó. Raiz bim, imprimiu, tá? Então o Ls dá pra emular dessa forma. Aqui é um globe do Shell, basicamente, que faz toda essa magia que eu mostrei pra vocês. É esse globe que vai pegar, armazena todos os nomes de arquivos aqui dentro, tá? Esse globe, e ele vai soltar. Basicamente é isso, tá? Ele vai expandir e vai virar todos os nomes de arquivos. Se eu pegar esse printf aqui, se eu botar um eco aqui na linha de comando, opa, aqui, ó. Ele vai juntar e vai jogar tudo numa linha só. Vou botar melhor aqui, ó. Com printf. %b, barra n. Opa. E fez aí uma listagem de diretórios com o globe do Shell. Beleza? Bem fácil, né? É só pra mostrar pra vocês. E, galera, eu quero propor um desafio pra você, tá? Mas antes disso, não esqueça os meus cursos. Lecdf.com.br Tá 75% em promoção até dia 1º de janeiro. Dá uma olhada lá, adquira, que depois volta o preço normal. E o desafio que eu quero propor pra você é o seguinte. Eu quero que você crie aí na sua linguagem de programação, pode ser até no Shell mesmo, tá? Mas, claro, um algoritmo, uma lógica diferente, né? Se for em Shell. Mas crie um algoritmo aí que faça isso. Faça uma listagem. Emule o comando ls. Não precisa botar todas aquelas funcionalidades, mas é só pra ver como que anda aí a sua lógica, tá? Crie aí na sua linguagem de programação favorita. Mande aí no GitHub Davi, no GitLab, no Atabug. Envie pra mim aqui no comentário que a gente pode fazer um vídeo só pra mostrar esses ls emulados da galera, ok? Faça isso e leve como desafio. Se você quiser fazer uma coisa mais completa aí, mostrando a parte de... Que é fácil até em Shell, por exemplo. Mas mostrando a parte de permissão de execução, se tem ou não, de escrita, de leitura, enfim. Faça, tá? E mande aí pra nós, ok? Então, até o próximo vídeo. Fui!